Aula de PostgreSQL PostGIS de 08.07.2014 Estou me baseando aqui no site SQL SELECT Tem aqui, já estartei o meu PGAdmin3 Essas aqui são as minhas tabelas, já foram devidamente importadas para o banco de dados Essa é a tabela de estados que eu vou trabalhar Para eu localizar o atributo da tabela, eu clico nesse ícone aqui E eu vou ver os atributos das tabelas Eu tenho 30 linhas ou 30 registros Que contém aqui 27 estados da federação brasileira E mais 3 territórios associados com o federal Federal, federal, federal e federal Somados aos 27 estados da federação, eu tenho 30 registros na tabela do estado Então eu vou utilizar essa tabela aqui para embasar o meu exercício de consulta SQL Começando aqui no site, pelo comando SELECT Para buscar ou consultar alguma coisa no banco SELECT, selecionar, FROM, D, uma tabela Ou seja, SELECT, selecionar o que eu quero A partir de uma tabela Então eu estou vendo aqui Ele criou uma query sim SELECT, nome da coluna, FROM, nome da tabela E é o que eu vou fazer aqui agora Essa é a minha tabela dos estados Aqui no pg-admin tem um campo para executar as queries As consultas SQL Então essa é a minha tabela E aqui eu vou digitar O que eu quero consultar? Eu quero consultar Todos os estados a partir desta tabela Então aqui Estados é o nome da tabela E o campo que eu quero é o nome Então eu vou construir a minha query aqui SELECT NOME FROM Estados Muito fácil isso O da play Ele vai printar aqui para mim 30 linhas A query Vai printar para mim aqui as 30 linhas Eu posso consultar aqui Ele buscou no banco E printou E esse comando ficou registrado aqui Eu tenho os comandos que ficaram registrados Então selecionar a coluna nome A partir da tabela estados Ele printou aqui para mim Tabela estados E essa tabinha Estados Importados para o meu Para o postgiz Beleza Vou testar mais um comando do site Mais um comando SQL distinct A palavra select permite-nos obter todas as informações de uma coluna ou coluna de uma tabela Isso claro significa obter também que existirão redundantes E se apenas pretendemos selecionar cada elemento de instinct Isso é facilmente com o que ele serve na linguagem SQL Aqui por exemplo Eu tenho dois registros aqui Los Angeles E aqui na minha tabela também tem um redundante Eu tenho aqui Federal Federal E mais um federal aqui embaixo Então eu quero contar Por nome de UF Quantas eu tenho Ele tem que retornar para mim 28 Eu tenho 30 registros Indicando 30 30 Unidades da federação Mas na verdade só temos 27 unidades da federação no Brasil E eu tenho uns mais 3 3 áreas de litígio Territórios Enfim Então ele tem que listar para mim 28 Porque ele não quer contar a redundância Select distinct Nome da coluna From Nome da tabela Sossegado fazer isso aqui Só olhar aqui Nome da coluna é essa aqui Nome UF Então eu vou lá Select Distinct Nome UF From Estados Play 28 Inresistados Exatamente o que ele diz no tutorial Ele ignorou Só tem um federal Não aparece os 3 Ele ignorou qualquer redundância Nessa consulta que eu fiz Nessa tabela dos estados Achei interessante isso 28 linhas Eu tenho 30 linhas Aqui a mesma coisa Tinha dois Los Angeles Ele falou Select distinct Story name Que é o nome da É o Cabeçalho da coluna From Story information Que é o nome da tabela Sossegado é isso SQL word Esse aqui Ele estabelece uma condição Achei interessante isso Esse aqui Eu achei bem interessante Isso aqui vai ajudar Muitas coisas que a gente faz Em geoprocessamento Em seguida Podemos selecionar condicionalmente Os dados da tabela Por exemplo Podemos pretender Obter lojas com vendas superiores a 1000 euros 1000 euros Eu acho Para tal Utilizamos a palavra Word A sintaxe É a seguinte Será a seguinte Select Nome da coluna Que é aqui From Nome da tabela Ou seja D Onde A condição Que eu tenho que estabelecer Ele fez aqui Uma condição Que queria Que o dinheiro da venda Tem aqui Sales Fosse superior A 1000 euros Então Select Story name From Story information Word Send Sales Maior Que 1000 O meu Aqui eu vou fazer diferente Aqui em geoprocessamento Eu tenho a tabela Dos estados E vou estabelecer Uma condição Aqui para mim Como nós temos 27 estados E 3 3 Unidades classificadas Como federal Eu quero selecionar As unidades da federação Onde Se estabeleçam Somente as federais As marcadas como federais São 3 Então eu vou criar essa query Aqui agora Select Nome From Estados Were Nome UF Igual Aí eu tenho que botar Em aspa única Federal Não é assim que tem Opa Não é assim que está escrito Federal Consulta para mim No campo Nome Qual desses caras São classificados Como federal Vou dar play Ele vai dizer que são esses 3 aqui Dos nomes Que são esses nomes aqui 3 Se enquadram na condição Da minha pesquisa Arquipélago São Pedro São Paulo Atol das rocas E Um lá embaixo Área de litígio São os 3 Marcados como federal Então ele foi lá no banco Buscou para mim Essa tabela Considerando Essa condição aqui O nome Igual Federal Nome UF Ele fez a associação Achei interessante Porque ele fez a associação Com outro Com outro campo Eu não conhecia isso Não sabia mesmo Eu agora Teve até uma ideia De melhorar essa condição aqui E se eu quisesse Excluir Os Os territórios Marcados como federal E mantivesse somente Aqui ele retornou para mim 3 linhas Esqueci de ver aqui Se eu quisesse manter Somente os 27 estados da federação Excluindo federal É só colocar o diferente aqui Select Nome From Estados World Nome UF Diferente De federal Ele vai Printar para mim Os 27 estados da federação Isso aqui É baseado Nessa Deixa eu abrir aqui O que diz Nessa camada Que eu tenho aqui Deixa eu ver aqui Estados Na camada Da tabela dos estados Nessa tabela aqui Que eu estou fazendo Minhas pesquisas Minhas consultas SQL Estou lendo aquelas tabelas Não tem interface gráfica Eu não vejo nada Mas eu vejo só os registros Então foi esses 3 comandos Que eu achei hoje Que eu estudei hoje aqui Que eu achei bem interessante Aqui eu printei O federal não aparece aqui Por causa dessa condição Select Nome Que é o nome da coluna Nome Aqui o nome From Estados Que é o nome da tabela Were Nome UF Ele fez a condição De acordo com Outro campo Diferente de federal O outro foi igual Os comandos ficam guardados No histórico aqui Que ele faz Posso marcar aqui Deletar Ele tem um redundante Ele já tinha até feito Eu vou deletar Deixa eu ver o outro Aqui E aí Os primeiros passos No SQL Achei interessante E só nesse site aqui O endereço está aqui E você pode estudando Várias funções De SQL Interessante Na próxima A gente treina mais Abraço E aí Isso E aí Tchau